Bom dia. Como é que tá? Tranquilo e calmo? 100% e você? Tá bonito sim. Eu tô bem, obrigado. Obrigado, obrigado. Pertile, chega pra falar com a gente sobre isso. Na verdade o policial militar não investiga, né Ju? Mas assim, eu queria que você explicasse pra gente o que é que muda. Tchau, tchau gente, bom dia pra todo mundo. Bom dia, Manu. Tchau, tchau.